Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, a plateia aqui presente, a imprensa, os serventuários da Casa, eu teria outros assuntos para tratar na noite de hoje, nós já tínhamos preparado até um outro manifesto, mas em decorrência de algumas situações que nós viemos acompanhando e vimos aqui na própria mídia, na imprensa local, estadual e até nacional, nós sabemos que o Brasil, no ano de 2016, agora vai sediar, pela primeira vez no Rio de Janeiro, as Olimpíadas Mundiais, aqui. Primeira vez que o Brasil consegue trazer esse evento. E da América Latina também, né, Kito? E vendo tudo o que está acontecendo nesse ano e essas situações, a gente acaba deixando um pouco de lado essa parte esportiva, cultural, de lazer e voltado muito à política. E nós acabamos, inclusive, esquecendo muitas coisas, principalmente voltado nessa situação. E vendo o noticiário catarinense, me deixou muito triste. Quando nós vimos o roteiro, é uma simbologia, mas nós devemos sempre brigar pelo histórico de nossa cidade, por aquilo que Brusque representa, não representou, representa ainda para o Estado de Santa Catarina, na questão de jogos abertos, na questão de esportes olímpicos, que Brusque sempre teve grande destaque, não só a nível estadual, mas também a nível nacional. E verificando o roteiro da passagem da tocha olímpica pelo Estado de Santa Catarina, que nós teremos 20 cidades que serão agraciadas com essa simbologia esportiva mundial, eu vi que Brusque ficou de fora. Que Brusque não faz parte do roteiro esportivo olímpico do Estado de Santa Catarina. E isso me levou a fazer um estudo sobre essa situação e tentar buscar alguma resposta plausível, quais os motivos levaram o berço catarinense dos jogos abertos a ficar fora desse circuito tão importante. Então eu comecei pesquisando pelas cidades que essa tocha olímpica vai passar. Inicia em São Lourenço do Oeste, Chapecó e Concórdia, dia 3 do 7. Dia 9 do 7, Sombrio, Araranguá e Criciúma, representando a região sul, ao outro representando a região oeste de Santa Catarina. Saindo de Criciúma vem a Tubarão, Laguna, Palhoça, São José e encerra em Florianópolis, dia 10, onde ele faz um tour por vários pontos da capital catarinense. Depois segue dia 12 de julho, Biguassu, Balneário Camburu, Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau. E por fim, Massaranduba, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Joinville, representando o Planalto Norte catarinense. Aí eu pergunto, sem desmerecer qualquer outra cidade, sem aqui trazer nenhuma discriminação sobre qualquer outra cidade, quais dessas cidades que eu citei tem mais história esportiva olímpica do que a nossa cidade de Brusque? Somem todas elas, pode somar, coloquem as 20, nenhuma delas chega à história que Brusque representa para os Jogos Abertos de Santa Catarina. Lá na década de 60, um entusiasta esportivo, chamado Arthur Schleser, foi até o interior de São Paulo e viu os Jogos Abertos do interior paulista. E trouxe a ideia para Brusque, onde deu início aos Jogos Abertos de Santa Catarina. Inclusive foi feito um filme aqui, que está aí nas redes sociais, dos 50 anos do JASC em Santa Catarina. Inclusive, o saudoso Rubens Fachin, que é um dos principais nomes hoje, representando esse esporte brusquense, dentre outros vários, Paulico Coelho, que é um grande esportista amante do esporte amador, dentre outros, aqui se a gente citar, nós não devíamos citar nomes, porque realmente Brusque sempre teve uma grande nomenclatura de pessoas apaixonadas pelo esporte amador, esportes olímpicos. Mas, por exemplo, agora, na atualidade, Murilo Fischer, Matheus Reina, campeão para o Olímpico Mundial, várias medalhas de ouro, vai para as Olimpíadas novamente. O Solito Go, também, outro nome expressivo. Então, nós não podemos aceitar passivamente que Brusque fique fora desse roteiro. Aí eu procurei saber quais eram os critérios utilizados para escolher as cidades onde passarão esse fogo simbólico, com a ajuda do nosso pessoal da casa, dos nossos assessores. Eram três critérios básicos, cultural, histórico e logístico. Quer dizer, se o fogo está aqui em Itajaí, e ele vai para Blumenau, qual é a maior importância para o Estado de Santa Catarina? Ilhota e Gaspar, sem discriminar as cidades, ou Brusque? Qual é a diferença de distância logística entre Itajaí e Blumenau, passando por Ilhota e Gaspar, ou Itajaí e Blumenau, passando por Brusque? Eu concedo a parte ao vereador, que depois eu quero fazer um encerramento. Obrigado, vereador. Bom, primeiro eu quero parabenizar pelo teu pronunciamento, e realmente é uma questão que envolve realmente a nossa cidade, quando fala na parte esportiva, Olimpíadas é o maior evento mundial, e realmente deixou uma parte da cidade muito triste, principalmente as pessoas que estão mais envolvidas no esporte, principalmente amador e olímpico, porque envolve várias situações aqui do nosso município. E eu acho que você tocou num ponto positivo quando você fala que os Jogos Abertos de Santa Catarina é aqui de Brusque. Daqui saiu os Jogos Abertos de Santa Catarina, que até hoje estão respeitados no nosso Estado. Então nós temos que fazer alguma coisa. Vereador, seu pronunciamento iniciou, e deixo aqui para nós fazerem, quem sabe, um requerimento, e pedir para os responsáveis, quem sabe, ainda colocar Brusque dentro dessas cidades aí, porque realmente nós merecemos e muito. Muito obrigado. Obrigado, vereador André. Eu até tenho um requerimento já formulado, hoje, que será votado, para encaminhar para o COBE, para o Rio 2016, que é uma empresa que ganhou a licitação, para a Fesport, para o secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, Felipe Melo, para que eles possam rever essa situação. E por que eu falo isso, seu vereador, seu presidente? Brusque não merece ficar fora desse circuito. Não merece. Primeiramente, alguns até não sabem, mas nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que, no ano de 2012, o então deputado estadual Ciro Marcial Rosa, que já foi prefeito de nossa cidade, fez um projeto de lei, onde a Câmara dos Deputados aprovou, com o número 15.853, de 18 de julho de 2012, transformando, ou seja, declarando, o município de Brusque como cidade berço dos Jogos Catarinenses de Santa Catarina. Ou seja, tem uma lei, uma lei estadual, que determina que Brusque é o berço catarinense dos Jogos Abertos. E, e, eu vou mais além, o artigo 2º desta lei fala o seguinte, a cerimônia de acendimento do fogo simbólico dos Jogos Abertos de Santa Catarina será realizada em Brusque, devendo o fogo mãe ser aceso de forma natural, total, aqui. Ou seja, nós estamos falando do circuito do fogo olímpico, que pela primeira vez vem para o Brasil, que vai fazer um circuito em todos os estados brasileiros, e quando chega ao estado de Santa Catarina, que tem uma lei de 2012, que estabelece que Brusque é o berço catarinense dos Jogos Abertos, e que em Brusque tem que ser sempre aceso o fogo simbólico de qualquer jogo, de qualquer jogos do estado de Santa Catarina, sejam eles os Jogos Abertos, sejam os Jogos Escolares, qualquer tipo de jogo, tem que ser aceso o fogo em Brusque e levado até essas cidades. E, para nossa surpresa, Brusque ficou fora do circuito, vejam, cultural, logístico e histórico. Esses foram os três elementos que o comitê escolheu em cidades. Aí eu pergunto, peguem o currículo de qualquer das 20 cidades que tem hoje em Santa Catarina e coloquem do lado do currículo de Brusque. E nós veremos qual tem a maior condição, ou deveria ser, o maior merecimento de ter essa passagem simbólica do fogo olímpico aqui em Santa Catarina. O tempo está acabando, o senhor presidente teria mais algumas situações para falar, mas depois do requerimento eu volto e termino a minha fala. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Moacir Giraldo,